Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, cenas lamentáveis realmente aí nesse final de jogo entre Esporte e Vasco, um jogo que até os 43, 44 minutos estava decidido realmente, Esporte vinha vencendo e infelizmente cara, por conta de um realmente irresponsável, eu posso falar, o Raniel realmente irresponsável fez de caso pensado, criou um caos na Ilha do Retiro, um caos na Ilha do Retiro, essa aqui é a verdade só para vocês terem uma noção, o jogo nem acabou ainda, eu estou gravando esse vídeo aqui mas já faz mais ou menos uns 12 minutos que o jogo está parado, porque realmente não vai ter mais jogo essa aqui é a verdade, não vai ter mais jogo, nesse momento, falar do jogo é chover no molhado é chover no molhado, a gente sabe o que aconteceu, Esporte começou o jogo muito truncado no primeiro tempo um jogo muito difícil, realmente um jogo bem apertado realmente ali, um jogo realmente o Vasco veio para empatar o jogo, mas tudo bem, do futebol, o primeiro tempo aí realmente foi isso no segundo tempo, Esporte melhorou no jogo, conseguiu dos 10 minutos para frente dominar realmente o jogo ali, fazer realmente uma partida realmente forte Esporte, abriu o placar ali com o Labandeira, numa jogada do Fabinho ali, que tocou para o Love que finalizou, o goleiro pegou, ele sobrou de cabeça, fez o gol e aí começa o problema, cara, no final do jogo, no final do jogo, no lance bizonho que para mim, cara, para mim foi pênalti, para mim foi pênalti, tá, é o jogo o Saulo, ele tenta ali defender uma bola, ele erra mais uma vez, porque é um goleiro incompetente é um goleiro ruim, é um goleiro fraco realmente ali, que não dá para confiar a gente falava antes do jogo, que realmente o grande trunfo do Vasco poderia ser esse goleiro do Esporte, que para mim é um inútil, de fato, ali nesse time do Esporte foi o que aconteceu ali, vacilou duas vezes ali, e fez o pênalti fez o pênalti, irmão, não tem como a gente ficar discutindo não, eu acho que foi, acho que não foi, cara, o cara pegou na perna do cara pegou, teve o contato na perna do cara, o cara simplesmente se jogou o atacante, e pênalti, irmão, não tem como o árbitro ir para o VAR e não interpretar de outra forma e aí que começa o problema maior, o Raniel bate o pênalti faz o gol e vai comemorar de frente para a torcida do Esporte aí, meu amigo, criou um problema generalizado problema generalizado, os jogadores do Esporte não gostaram ele ficou lá fazendo gestos para a torcida do Esporte até embaçou aqui, peço até desculpa aqui que eu não vou nem editar esse vídeo aqui, que eu estou chateado pra caramba mas aí de fato ali, vacilou ali, de fato ali e aí foi para cima, o jogador do Esporte foi cobrar e aí começa o grande problema, mais sério ainda a torcida do Esporte, alguns torcedores que eu não chamo de torcedores, para mim são vândalos são vândalos invadiram o campo ali para realmente agredirem os jogadores do Vasco essa que é a verdade entraram para agredir os jogadores do Vasco não tem outras, imagens estão aí, mostram isso automaticamente, os bombeiros civis ali foram tentar coar ali, apanharam dos torcedores essa que é a verdade e aí, meu amigo fez tudo que o Vasco queria fez tudo que o Raniel quis fazer criou um problema generalizado não tinha condições não tem condições inclusive, eu estou gravando esse vídeo agora aqui está aqui, quase 17 minutos aqui o jogo parado não tinha condições de voltar à partida porque aí você vê os torcedores no gramado passando mal, que se machucaram outro torcedor que entrou não tinha policiamento o torcedor não entrou para agredir o árbitro porque o Sabino agarrou o cara ali o cara parecia um louco querendo ali agredir praticar ali um ato de agressão contra o árbitro então, cara não tinha condição realmente de voltar ao jogo e o Vasco aproveitou o Vasco não é bobo os jogadores não são bobos os caras pegaram desceram para o vestiário acabou o jogo para os caras infelizmente infelizmente os jogadores do esporte e os vândalos entraram na pilha do Vasco o que o Vasco queria era isso o Vasco veio para conseguir um empate e conseguiu um empate no campo não tem o que se discutir não tem o que se discutir se a estratégia dos caras eram realmente buscar um empate conseguiram e aí para farear os problemas maiores Yuri Romão entra no campo para tirar a satisfação de quê? de quê? o que é que o presidente do esporte foi fazer dentro do campo virou uma bagunça generalizada realmente não tinha como o jogo continuar não tinha como o jogo continuar e os jogadores entraram na pilha é um absurdo porque o esporte aos 43 minutos ele tinha a partida na mão o lance era fácil o lance era fácil a finalização era fácil eu estou vendo alguns lances aqui de gente jogando chuteira jogando sapato jogando garrafa jogando cadeira absurdo cara pedras estarra no meio ali infelizmente foi o que aconteceu o esporte empatou realmente agora para mim o Klaus ali erra ele erra porque de fato naquele momento ali do pênalti ele tem que ir para cima do jogador ali para evitar que tivesse aquele problema ali para mim foi o grande erro do Klaus ali naquele momento ali o Raniel é um malandro que a gente sabe ele gosta disso ele é um jogador para mim para mim minha opinião de caráter duvidoso com relação a isso sempre que ele vem para a ilha ele faz esse tipo de situação eu não estou aqui cara torcedor do Vasco está vendo esse vídeo eu não estou aqui chorando não cara realmente vacilo do goleiro mereceu de fato o empate fizeram realmente por onde conseguir né nesse momento do final do jogo o Vasco foi mais competente que o esporte e o esporte entrou na pilha e tudo isso poderia ter sido evitado também se os jogadores não fossem para cima não fossem para cima cara não precisa você é jogador de futebol irmão quem tem que ir para cima é a polícia para resolver os caras tem que ficar na dele ali então agitaram ainda mais para mim foi um erro de todos os lados de todos os lados realmente fica se você ver vários torcedores machucados dentro do campo jogando coisas dentro do campo presidente entrando dentro do campo não tem o que se fazer e agora a verdade é ficou muito difícil o acesso para o esporte esse era o jogo para colocar fogo realmente no campeonato infelizmente o esporte não conseguiu isso não conseguiu isso e agora a situação vai ficar mais difícil porque além disso o esporte vai receber uma boa multa possivelmente pela invasão de campo possivelmente o presidente do esporte pode ser suspenso uma punição maior para o time do esporte e aí é isso que aconteceu entrou na pilha e agora o Vasco que só dependia dele vai depender dele mais tranquilo ainda agora agora o jogo vai ficar muito mas o campeonato vai ficar muito mas muito tranquilo agora de fato para o Vasco jogar porque agora ele pode até vacilar empatar um jogo ainda ali vai ficar mais difícil a situação para o esporte cara lamentável lamentável até os 43 minutos tudo estava maravilhoso para o esporte e agora a situação ficou complicada realmente ainda há chance ainda há chance mas cara na minha visão ficou bem improvável essa que é a verdade ficou bem difícil eu quero ver a tua opinião cara você acha que de fato ali tinha condições de continuar o jogo deixa aqui nos comentários eu quero ver a tua opinião você acha que o esporte ainda tem chance matematicamente ainda tem mas realmente agora ficou tudo ali a mesma diferença de três pontos ali deixa aqui nos comentários eu também quero ver a tua opinião sobre isso e não tem por onde correr vou ficar atento aqui qualquer informação que apareça eu volto e trago tudo na íntegra para vocês tá bom um abraço para todo mundo até a próxima tchau tchau então seu Amaro o senhor indica a Solar 2.0 indico indico sim pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto esse é o cara Solar 2.0 todo mundo ganha